Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. E hoje eu estou novamente aqui para gravar um vídeo um pouco diferente para vocês. Agora são seis horas da manhã e eu acabei as minhas práticas de meditação, o meu ritual matinal agora há pouco e falei, vou gravar um vídeo falando sobre um livro que eu estou terminando de ler agora, que eu tive um insight na leitura desse livro. E eu resolvi falar aqui para vocês sobre os quatro métodos de liberação da mente ensinados e também autorizados por Ramana Maharishi a seus discípulos e seus seguidores. Então pessoal, se você quer saber e entender os principais métodos de liberação da mente existentes nas escolas de yoga e também nas escolas de mistério, fique até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. E se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino de notificações e também deixe o seu like se você gostar do vídeo, por favor. Isso é muito importante para que o YouTube possa entender que o nosso vídeo é um conteúdo relevante e possa espalhar isso para mais pessoas. E como nós estamos falando sobre método de meditação, é importante compreender que depois de muito estudar a espiritualidade, os métodos de praticar diversos métodos de meditação, eu pude concluir que os métodos não são ferramentas de liberação da mente. O que isso quer dizer? Quer dizer que primeiramente, os métodos de meditação, de respiração e todos os métodos que eu vou falar aqui agora são simplesmente ferramentas para que nós possamos trazer um certo nível de harmonia, de ordem e de equilíbrio para o nosso sistema. Mas a liberação total da mente, ela só depende de um único ser, ela só depende da única consciência e do único poder. Então, tudo isso que eu vou falar aqui hoje são simplesmente ferramentas de preparação do nosso sistema, ferramentas de equilíbrio, ferramentas para trazer essa homeostase para que o todo possa noçugar para a sua fonte, para o vácuo quântico ou qualquer nome que você quer dar. Então, para isso que servem as ferramentas, para isso que as ferramentas são utilizadas. Então, eu vou falar aqui agora os quatro principais métodos de liberação da mente ensinados por Ramana Maharishi e também autorizados por ele a seus discípulos. E o primeiro método é o método chamado Janna Marga, ou seja, o caminho do conhecimento ou o caminho do autoconhecimento. Esse método foi ensinado diretamente por Ramana Maharishi a seus discípulos, que é o método da auto-inquirição, da investigação e também o método de investigar e perceber a transitoriedade de todas as coisas e a transitoriedade também daquilo que acontece dentro de nós, ou melhor, dos nossos condicionamentos. Segundo Ramana, esse seria um método direto, um método que nos levaria direto à liberação, ou melhor, a nos assentarmos no nosso eu sou original, no nosso eu real, aquele eu que está muito próximo da fonte divina. E desse modo, em algum momento, a fonte nos sugaria para o nosso estado original, da qual nós nos libertaríamos permanentemente. Então esse é o primeiro método ensinado diretamente por Ramana Maharishi a seus discípulos. Porém, Ramana entendia também que nem todos os métodos eram eficazes para todos os tipos de buscadores. Ou seja, para cada buscador da verdade, existia um método que se adequava mais à personalidade do discípulo e ao nível de consciência do discípulo. E muitas das pessoas que chegavam até ele falavam que era muito difícil praticar a auto-inquirição, que consistia em investigar quem sou eu, investigar o ego, investigar a própria mente, investigar o pensamento e etc. Então esse método foi muito difícil para alguns dos discípulos. O que acontecia era que Ramana Maharishi indicava outros métodos. Ou melhor, ele autorizava que o discípulo ou seguidor buscasse outros métodos que eu vou citar aqui agora. E o segundo método que o Ramana Maharishi autorizava para o seu discípulo é o método do Yoga Marga, que é o caminho da meditação, ou o caminho do controle da respiração. Esse método é muito comum em toda a Índia. Basta você procurar um guru, ser iniciado em alguma ordem, algum sistema de yoga e de meditação, que você irá receber mantras, técnicas de respiração, asanas específicos, e também irá praticar juntamente com o Yoga Marga o caminho da devoção, que eu vou falar daqui a pouco. Então o Yoga é um sistema que foi elaborado por místicos, por Yogis, por pessoas que realizaram o ser, ou também pessoas que ainda não realizaram o ser, mas que tem uma envergadura espiritual muito avançada, desenvolveram métodos para facilitar essa planificação do ser humano no verdadeiro eu, no eu sou. Ou chegar muito próximo desse eu sou, que esse seria o objetivo de todas as técnicas. Então gente, tudo que está sendo colocado aqui, como já disse antes, são alavancas, para podermos, de certa forma, nos manter firmes no nosso autoconhecimento, no processo do autoconhecimento, para que nós possamos cada vez mais conhecer os aspectos da nossa consciência e como funciona o todo do nosso ser, para que, de certa forma, nós conseguimos realizar a verdadeira realidade no aqui e no agora. Então o segundo método ensinado por Ramana Maherish é o caminho da meditação ou o caminho do controle da respiração. Pois, em suas explicações, ele deixava claro que quando nós controlamos a respiração, automaticamente nós trazemos ordem para o nosso sistema, equilíbrio. basta fazer você fazer algumas respirações profundas para você constatar que automaticamente a mente já se aquieta e você consegue, de certa forma, ter um certo equilíbrio em todo o seu sistema físico e psicológico. E cada vez mais que nós controlamos a respiração, nós ficamos mais próximos desse eu real que nós somos. e isso junto com a devoção tende a ter um poder muito grande. Portanto, agora, o próximo método que eu irei falar para vocês, que era autorizado por Ramana Maherish, quando a meditação era muito difícil, quando a autoincrição era muito difícil para o discípulo, e ele tinha uma personalidade maior para a devoção, o terceiro método que era autorizado por Ramana Maherish, era o método do Bhakti Marga, ou seja, o caminho da devoção. Porém, esta linha da devoção, ela existe duas vertentes. A vertente dualista e a vertente unicista. Porém, todas as duas eram autorizadas por Ramana Maherish. A vertente dualista é esta vertente que nós estamos acostumados a ver na maioria das religiões ortodoxas, que é a adoração a um Deus externo, que é a adoração a um Deus que não está dentro de nós. Adoração a santos, mestres e gurus. Para Ramana Maherish, em algum momento da evolução, que é um estágio um pouco mais primitivo, posso assim dizer, que quando nós adoramos deuses fora de nós, porque ainda nós não percebemos que estamos unificados, não percebemos a unicidade de todas as coisas. Porém, é sim um método autorizado por Ramana Maherish, porque ele entendia que cada um tem o seu nível de consciência, que cada um tem o seu estágio de evolução mental. Pois, acreditem, gente, aqui, neste mundo mental, no mundo da matéria, nós estamos sempre em evolução, nós estamos sempre em desenvolvimento. A mente, ela precisa se desenvolver para sobreviver, ou seja, o ego precisa desse desenvolvimento para sentir que ele está vivo. Porém, chega um momento que nós começamos a enfraquecer o ego, que nós começamos a deixar o ego mais flexível para esse tipo de integração unicista, e em algum momento nós temos que deixar essa devoção dualística. E dentro dessa vertente da devoção tem a devoção unicista, que também é você saber que tudo consiste dentro de você e recitar mantras em nome de Deus ou a letra da verdade o tempo todo dentro de você. Essa devoção, ela é muito utilizada nas escolas, que utilizam também a meditação. portanto, a pessoa traz a devoção para a meditação, ou seja, ela traz os mantras, a letra da verdade na mente o tempo todo durante a meditação e depois continua com a letra da verdade. E sempre que aparece uma dualidade, sempre que aparece um erro ou sempre que aparece uma tentação, ele volta o pensamento para a letra da verdade, para o mantra, para a imagem do guru, para a imagem de Deus, para a imagem de Shiva, de Brahma ou de Ganesha, tanto faz. O interessante dessas práticas que eu estou falando aqui é você direcionar o pensamento para um único ponto, ou seja, um pensamento unilateral. É aquele pensamento que você foca simplesmente no manto o tempo todo e em algum momento esse mantra vai ser sugado pelo todo e também não restará mais nada, nenhum único pensamento. E o objetivo da meditação é sim diluir todos os pensamentos e integrar nesse vazio que é a própria existência. Esse vazio, esse vácuo que nos suga para essa unificação, para esse êxtase da existência. Então esse caminho, como eu já disse, tem duas vertentes. A vertente unicista, que é você reconhecer que só existe um único poder e a vertente dualista, que é você orar para um Deus fora. Porém, cada uma dessas duas vertentes são válidas dependendo do estágio do buscador da verdade. E eu sempre acreditei, gente, que todas as religiões são necessárias para o nosso planeta. Pois eu acredito que cada estágio de consciência tem a religião de sua afinidade. Portanto, as religiões são sim necessárias, todas elas são necessárias, eu acredito, dependendo do estágio de consciência do buscador. E o quarto método autorizado por Ramana Maharishi é o método do Karma Yoga, que é o caminho da ação em si mesmo. Ou seja, o caminho da ação santificada, que é o caminho das boas ações e do serviço social. Esse é um caminho bastante interessante para todos os buscadores da verdade incluírem nas suas práticas. Por quê? se um único caminho já tem o potencial de nos trazer para o nosso verdadeiro ser, para flexibilizar o nosso ego e fazer nós compreendermos a realidade à nossa volta, então, se nós conseguirmos de certa forma unirmos todos esses caminhos e praticarmos isso como um estilo de vida, nós conseguiríamos trazer um certo nível de equilíbrio e de ordem para o nosso sistema, sendo que esse é o objetivo de todas as técnicas. Então, esse caminho do Karma Yoga ou o caminho das boas ações, os caminhos do serviço social é um caminho bastante utilizado hoje, se a gente for perceber, nos centros espíritas e também nas religiões ortodoxas que prestam serviço social às pessoas, que ajudam as pessoas a se alimentarem, a se vestir, que ajudam as pessoas de certa forma viveram uma vida com dignidade. E na própria organização da qual eu fiz parte por muito tempo e ainda frequento retiros e vivências da Anandamarga, os próprios monges não ficam em mosteiros. É bem interessante isso, porque os monges da Anandamarga que nasceram em seu país de origem não podem permanecer lá no país de origem, eles têm que ir para outro país para prestar serviço social e ajuda ao próximo. E é interessante também que tem várias linhas do Yoga que eles simplesmente unem todos esses quatro métodos que eu falei aqui. Alguns praticam somente auto-inquirição, que seria o caminho direto, e tem também os outros caminhos indiretos citados por Ramana Maherish, que é o do Yoga, da meditação, da devoção e também da ação em si mesma. Logo, gente, eu acho muito interessante, gosto muito das escolas que conseguem unificar essas quatro técnicas em uma. Por exemplo, tem escolas que eu conheço que conseguem unificar a meditação, a devoção e o Karma Yoga, que é o caminho da ação em si mesmo. Outros, a meditação e também a auto-inquirição, que é o Jhana Yoga. Logo, fica a critério do buscador da verdade. Ele compreender e sentir qual o método ou sistema que mais se adequa ao nível de consciência que ele está nesse determinado momento. Uma coisa muito importante ensinada por Ramana Maharishi, que em algum momento, quem pratica esse último método que é do Karma Yoga, das boas ações, tem que escolher um dos três métodos citados acima, que é da meditação, da auto-investigação ou da devoção, porque só esses três podem fazer uma limpeza do nosso subconsciente, ou seja, nós conseguimos penetrar dentro da nossa mente e perceber os sanskaras acumulados, perceber os resíduos mentais que nos impedem de perceber o nosso verdadeiro ser e, quem sabe, libertarmos a nossa mente desse mundo de sofrimento. então pessoal, é disso que eu queria conversar com vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Gratidão a todos pessoal e até um próximo vídeo. E aí E aí